Uma tentativa de homicídio foi registrada na manhã dessa terça-feira aqui em São Sebastião do Paraíso e a gente vai tentar descrever pra você toda a cena da situação que ocorreu, né? A polícia militar foi acionada, o corpo de bombeiros também. É só pra você entender, pedir pro Lucas mostrar, Lucas, que aqui começa o ponto onde tem as marcas de sangue pra que você possa entender como foi toda essa ocorrência Viviane, Renata e Hélia tinham acabado de sair do serviço e aí você pode acompanhar através das imagens e Viviane e Renata, por um desentendimento familiar já estariam discutindo há mais de três meses sobre algumas acusações o que teria motivado que Viviane desferisse uma facada contra sua própria irmã, a Renata e você pode acompanhar aqui as marcas de sangue e nessa ocorrência, uma terceira vítima de nome Hélia teria tentado ajudar a Renata, né? que teria levado a facada no pescoço porém, sem conseguir sucesso na operação, acabou se ferindo também e a gente vai mostrar todo o caminho, viu Lucas? vai me mostrando aqui pra que os nossos telespectadores possam perceber que a vítima que levou a facada no pescoço ela percorreu cerca de quase 300 metros sangrando muito com marcas por todo o asfalto e toda a calçada até chegar aqui nas proximidades da Avenida Washington Martoni Nesse ponto aqui, Lucas, é um ponto que tem uma quantidade maior de sangue registrado as duas vítimas e a autora também atravessaram a Avenida Washington Martoni e foram em direção ao bairro Cidade Industrial Neste ponto, depois de caminhar aproximadamente 300 metros sangrando muito, com uma perfuração forte no pescoço a Viviane veio a cair nesse ponto também a Hélia sangrando muito foi socorrida por populares aqui no local que acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros esse trilho dá acesso ao bairro Cidade Industrial e também ao Parque Industrial a Polícia Militar de São Sebastião do Paraíso em rastreamento conseguiu identificar a autora falou a nossa reportagem e os procedimentos e o que ocorreu nessa situação envolvendo duas irmãs uma delas desferiu uma facada em estado grave no pescoço da outra irmã a gente falou com a Polícia Militar que explicou todo o procedimento A princípio, né, Marcelo a gente teve uma solicitação numa empresa situada aqui no Parque Industrial 1 dando conta de que uma mulher teria esfaqueado outras duas mulheres no local nós nos inteiramos do fato a princípio, a autora ela teria pegado uma faca que é de propriedade da empresa e no caminho, no trajeto para sua residência durante o horário de almoço veio a desferir um golpe de faca na região cervical contra uma das vítimas a qual é sua irmã e posteriormente desferiu mais dois golpes de faca contra uma outra vítima que interveio na ação em favor da primeira vítima posteriormente a autora jogou a faca no chão invadiu do local com base nos dados que nos foi repassado pelo proprietário da empresa deslocamos até a residência da autora e logramos isso de empreender a autora a vítima, a primeira vítima que é a irmã da autora ela sofreu um corte grave um ferimento grave na altura do pescoço na região cervical e foi encaminhada a Santa Casa para atendimento prioritário a outra vítima sofreu um corte na mão direita e braço esquerdo quando tentou intervir na ação da autora em favor da vítima da primeira vítima e em razão disso foram ambas socorridas para um socorro e Santa Casa A polícia militar apresentou aqui na delegacia de polícia civil a autora Viviane que está sendo ouvida nesse momento pelos delegados e vai ser enquadrada em tentativa de homicídio A autora, em virtude dessa ação dela que foi de golpear na região cervical em virtude do que ela nos relatou quanto da sua prisão que disse que teve intenção realmente matar a ocorrência foi codificada como homicídio tentado em relação à primeira vítima que é a irmã da autora e de lesão corporal em relação à segunda vítima que é amiga da autora apenas A vítima Renata foi conduzida até a Santa Casa de Misericórdia aqui de São Sebastião do Paraíso passa nesse momento por cirurgia e até o final da nossa edição a gente vai estar trazendo informações mais completas do estado de saúde da vítima e até o final da nossa edição